Ministérios terão mudanças no comando, a reforma ministerial e as pressões políticas na apuração de Denise Rotenburg. E agora, conta Denise. Olá, para você que assiste a Rede Vida. Olha, o presidente Lula finalmente fechou a reforma ministerial. O Progressistas vai para o Ministério Turbinado dos Esportes e o Republicanos vai para o Ministério de Portos e Aeroportos. Pelo menos é isso que está desenhado. Agora, é preciso ver porque isso não atende totalmente nem a base do governo, nem o Centrão. A base do governo está desanimada, foi a expressão que alguns parlamentares usaram para mim, porque imaginavam que Lula poderia prescindir desse toma-lá-da-cá por cargos na esplanada. E acontece que agora ele vai ter que tirar ministros que estão com ele desde o início para atender aqueles que estavam com Jair Bolsonaro, ou seja, ninguém está muito satisfeito com isso. E, da parte do Centrão, eles queriam mais. Eles queriam o Ministério do Desenvolvimento Social. Não conseguiram porque o PT bateu o pé e disse que o Wellington Dias não sairia da equipe. Assim, há também uma insatisfação do Centrão. E com detalhe, a turma ligada a Arthur Lira e ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, está de olho no futuro do ministro Juscelino. Ele que é ministro das Comunicações e é ligado a esses dois caciques da política, tanto Arthur Lira quanto Davi Alcolumbre. Se Juscelino perde o cargo por causa das denúncias envolvendo ele ali em desvio de recursos da Codevasf, vai ficar muito ruim para essa equipe do Centrão. Eles estão muito chateados, muito incomodados com a situação do ministro das Comunicações. E se Lula não souber tirar Juscelino de uma forma muito calma e tranquila, sem ferir susceptibilidades, vai dar problema mais à frente. Ou seja, a reforma ministerial fechada esta semana ajuda, mas não resolve. Vejamos o que vem por aí. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.